David Jeff, o criador aí de God of War, óbvio que ele tem um baita de um mérito, né, mas depois que ele saiu da franquia God of War, ele basicamente não trabalhou mais na indústria, em nenhum tipo de trabalho ali que se destaque o suficiente, acho que teve um joguinho ali que ele trabalhou, e hoje em dia o trabalho dele é fazer vídeos na internet, criticar muitos jogos, e muitos de uma forma totalmente desproporcional e meio biruta até, né, é por isso que depois que o David Jeff ele começou a falar mal da franquia God of War, do God of War atual, né, meio que virou uma pelatoridade utilizar ele como se fosse certo o que ele tá falando, mas se a gente começa a ver as outras opiniões do David Jeff, a gente vê que o cara tem umas opiniões muito controversas, no mínimo, e um tanto lelé, né, a gente já comentou aqui sobre o fato dele ter falado do Metroid, né, do Metroid Dread, falando que o jogo era ruim, que tinha um problema de design ruim, simplesmente porque ele não achou uma paredezinha que tinha que quebrar pra ele passar com a personagem, ele é um cara que ele aparenta não jogar muito bem, né, mas é um cara que se envolve mais em polêmicas e parece um cara muito amargurado ali, né, criou algo muito grandioso e depois não conseguiu manter essa grandiosidade na indústria, tá? E por que que eu tô falando isso agora? Porque o David Jeff, ele simplesmente lançou um novo vídeo aqui, chamando, falando, Astrobot é muito difícil, muito difícil, difícil de uma forma muito chata, né, precisa de modos de dificuldade? Sim, então, vamos ver o que ele tá falando aqui, né, ele tá criticando a dificuldade do jogo e perguntando se precisa de modos de dificuldade o Astrobot, né, no mínimo, polêmico, depois a gente dá uma olhadinha nos comentários das pessoas abaixo do vídeo dele também, mas antes, vamos dar uma olhada aqui, né, não se esqueça, deixa aquele seu like aí, se inscreve aí no canal e vamos ver esse vídeo aqui. Ok, tecnologia, beleza, beleza, mas... Ele tá preso nessa fase aí, ó. Ele tá preso nessa fase que ele já tentou 30 vezes, né, ele tá preso nessa fase que ele já tentou 30 vezes. Ele morreu de novo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, beleza. Ele tá achando o jogo muito difícil, que tá sendo uma experiência chata pra ele. Certo, ok. Então, f*** isso. Então, aqui é o ponto. O ponto, é que as pessoas diriam... Porque não há dificuldade nesse jogo. E as pessoas diriam... Sim, mas você está procurando cursos de bônus, certo? E eu falo, sim. E eles falam, você não tem que fazer isso. Mas são fases difíceis. São fases feitas para serem difíceis. Mas elas são totalmente opcionais, tá? Então, é um tipo de fases que você pode deixar pra fazer. Muitas eu deixei pra fazer lá depois que eu tinha terminado o jogo, já. Você não necessariamente precisa ficar matutando nelas. Joga-se, demorou muito, volta depois. E eles estão certos, certo? Então, se eu deixar essa planeta... Esses pequenos mundos triângulos são apenas pequenos cursos de bônus. E, sabe... As fases de bônus são quando você faz todas as fases de bônus. Você sabe, você faz as coisas principais, mas você ainda perdeu algumas coisas. Aqui é o mundo Kratos Atreus, etc. O que ainda não começou. É engraçado ele reclamando dificuldade que ele nem parece que fez o God of War. Que tem uns três que são extremamente difíceis. Mesmo no EZ. É engraçado. Eu entendo que você não precisa fazer tudo. Mas o problema é, ou a pergunta é, ou o que eu estou lutando com. É essa pergunta de... Se você está fazendo um jogo e apresentando um jogo como esse. de fato de você fazer clas e como 35 de 42 robôs de bônus. 11 de 16 peças de bônus. 1 de 2 galáxias de bônus. Você o tipo de sete o jogador para vocês se trollem. Porque... Eu governor de um lado, você diz assim, você tem mais muito tempo e você está fazendo um bom dia. Um dia um bonito. Você está descobrindo. Um... E você tem mais muito tempo para a ficar... Mas, se você for depois disso, o que você está motivado, porque é tão adictivo, e todas as coisas que adicionam, e as bolsas de checkboxes, e as peças de pússil e as folhas de pússil, só porque eu sou 53, e não é tão reflexivo como eu já era. Pô, mano, você tem 53 anos e não é tão reflexivo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Você não tá. Você não tá. Pô, você não tem 80. Tem gente que tem 80 e joga. Você nunca foi ótimo em jogos. Se você está pegando isso em frente de mim, o que muitos jogadores te dirão é, sim, você só tem que melhorar. E eu entendo. E eu não sugiro que o jogo mudasse. Quando alguém... deixa eu falar. Tá, ele tá falando aqui... Peraí, antes dele mudar de assunto... Ele tá tentando dar e entender, falando que, embora essas fases sejam opcionais, elas estão ali... É como se fosse uma notificação, né? Que fica aqueles pontinhos de notificação, que você fala, pô, eu tenho que limpar isso aqui. O jogo mostra isso, e você tem aquele sentimento de incompleto, embora ela seja opcional. É isso que ele tá falando. Então, ele tá falando que não é justo você ter uma fase difícil, mesmo ela sendo opcional. Não criticar qualquer coisa. As pessoas pensam que eu estou pedindo para o desenvolvimento mudá-lo. Ele tá falando aqui que quando ele critica alguma coisa, ele tá falando para os desenvolvedores mudarem. Eu entendo. Eu entendo que é uma opinião dele, é óbvio, né? Uma opinião zoada, do meu ponto de vista. Mas é a opinião dele. E ele tá falando que é só um negócio que ele acha ruim, desse ponto de vista. Mas ele não quer que os desenvolvedores necessariamente mudem isso, né? Mas ele, ao mesmo tempo, tem um apelo à autoridade, porque ele é o criador do God of War. Isso acaba, pode acabar, chamando a atenção de alguns desenvolvedores, pra esse lado, eu acho. Eu estava falando de design com você. Eu estou falando de shop, baby. Eu estou interessado nisso, certo? Que é, se você vai colocar todas essas pequenas caras que estão pegando em estes, basicamente, o jogo está dizendo, agora, nós não esperamos de alguém que não seja super dedicado para nunca enxergar todas essas com flas. Os jogos estão fazendo isso pra sempre, tá todo mundo ok com isso. Então, os jogos estão fazendo isso pra sempre, tá todo mundo ok com isso. Então, por quê? Então, eu quero ver tudo, eu quero descobrir coisas, eu quero pegar tudo que eu posso fora desse jogo. Eu quero ter a alegria de enxergar todas as flas e as flas, e eu quero que meu nível de dificuldade, seja... naquele lado de... Talvez seja, de tempo em tempo, um pouco frustrante, mas... Eu já vi pedirem modo easy no sor, mas no astrobot eu não estava esperando, sinceramente, cara. Muitas vezes não, você está meio que naquele lugar, tipo, eu não posso fazer isso, mas eu não posso. E quando um jogo não oferece nível de dificuldade, ou mesmo, você sabe, desligar as coisas, como eles fazem em... 5 ou 2, você está meio que deixando a sensação de, ok, para de se divertir e começa a ser trabalho. E eu... Eu acho que é a primeira vez hoje, depois de começar a jogar um pouco de dias atrás, que eu falei, sabe... Eu acho que eu vou voltar para Star Wars e Wukong, porque eu ainda não senti isso com esses jogos. E eu não estou dizendo que estou terminando jogando, eu estou quase certeza que não estou. É mais uma questão, eu acho, de... uma ideia básica de o que é um jogo de jogo. Um... Um... Sure, developers should be free to make really hard, tough-as-nails games. I think that's great for them. But... Did a game like this really need to not have difficulty? Did a game like this really need to not have uh... either procedural difficulty, or the ability to slow the game down. Uh... I don't know. It just seems like... It's okay to hide stuff behind really... Uh... Challenging things, but... Don't fucking wave it in my fucking face like this then. Uh... Cara... Os jogos... Esse jogo aqui, ele é um jogo muito tranquilo. Os chefes principais são bem de boa. Você vai passar provavelmente de primeira, segunda... Ali, né? Essas fases são bem opcionais, cara. Elas são fases sim mais difíceis. Tem fase que eu tenho uma leve tiltadinha ali, você estressa um pouco, mas nada que você decore ali, você passe. Né? Mas eu acho que é interessante você ter esse tipo de dificuldade também. Porque você tira a essência da fase bônus. Que é justamente ser uma fase fora do padrão. Uma fase mais difícil fora do padrão que é o jogo. Você tira a essência dessas fasezinhas que eles fizeram. Que é justamente isso. Uma fase opcional mais difícil. Que é pra você realmente suar um pouco. Né? Talvez trazer... Um jogo que traz muita nostalgia. Então trazer um pouco dessa nostalgia também de que os jogos eram mais difíceis antigamente. É o objetivo dessas fases, cara. E... É só você não fazer, pô. Você realmente vai ficar... A ponta de dropar. Porque você fez... Sei lá... 95% E você desistiu de 5% porque isso era muito difícil pra você. Sei lá, né? Se você quiser colocar um monte de... Se você quiser colocar um monte de bônus no final. Um novo jogo Plus. Mas é hardcore. É ótimo. Se você quiser colocar um monte de hardcore. Mas essa é a essência do jogo. E você está basicamente me dizendo... que é o objetivo dessas fases. Não teriam sentido. Que são fases temáticas de botões do controle de Christian 5. Fases de obstáculo e plataforma. Esse é o objetivo dessas fases. É ser difícil. E se eu for com essa frustração, eu não vou conseguir tudo isso. E eu entendo, eu não vou me desculpar pelo que eu sinto, é o que eu sinto. E eu entendo, alguns de vocês tomam muita orgulho em ser bons em um jogo, e isso é ótimo. Eu não entendo. Mas, uma hora vai, uma hora vai, não é impossível. É muito uma frase que muito jogo antigo. Mas eu entendo se você realmente acha que isso é uma... ...feleza na sua capa. Ok, ok, legal. Mas, eu não sei, eu não acho que você está na maioria. E eu não acho que o Sony, ou qualquer developer, ou publisher, should be making games that are meant to be mainstream like this. Eu não estou dizendo que não façam esses games, mas... ...mainstream games like this, eu não acho que deveria ser isso. Eu não sei, eu estou trazendo isso, eu só quero compartilhar os sentimentos. Eu não... Ei, não me engano, se eles querem entrar e colocar um modo de slowdown, eu estaria agradecido por isso. Mas, eu não estou dizendo que não muda nada, eu estou falando de game design. Ele está se desabafando, né? É, é, é um desabafo meio zoado, não está desabafando, é o pneu dele, beleza. Não me esqueci, mas é tosco, um pouco tosco, né? Mas, eu só quero que você conhece onde eu estou, essa é a conversa que eu estou procurando. O que você acha disso? Estou totalmente sem base aqui, ou o que? E se eu estou, me diga por quê? Eu aprecio isso, obrigado. Beleza, então essa daí foi a reclamação do David Jeff, o criador do God of War. E já tem gente que está falando, pô, ele deve estar trolando nessa altura do campeonato, ele já está trolando, não é possível, né? Aí, olha aqui. Elder Ring, sem dificuldade, opções de dificuldade, melhor de todos os tempos e dificuldade não é necessária. Astro Bot, acessível para crianças e 5 anos, muito difícil e precisa de opções de dificuldade. Cara, é verdade, Astro Bot é muito acessível, cara, é só você não jogar essas fases, deixa para depois. Tem muita coisa opcional que nem necessariamente precisa fazer, né? O pessoal vai entrar de volta de novo. O bônus, as fases de bônus são associadas com as formas do Playstation. Eles são os levels difíceis, eles são feitos para dar um boost de dificuldade de jogos de plataforma. Realmente é isso, ele vai tirar o objetivo dessas fases bônus, cara, que é justamente ser esse, né? O cara zoando, estou tendo flashbacks de Metroid, que ele fez uma reclamação totalmente idiota do Metroid Dread, depois vocês pesquisem ali. Enfim, é... É clickbait. Tipo, a galera não acredita, né? O Jeff ataca novamente. Enfim, né? Chegaram ao ponto de pedir, de cogitarem uma necessidade, um modo easy, né? Para o Astro Bot, cara, é engraçado demais. Mas é o que eu falei, cara, não dá para levar o David Jeff a sério hoje em dia, né? Muita gente utiliza ele como argumento para o God of War e tal. É um cara que não tem uma opinião muito... Uma opinião meio útil, na maioria dos casos. É difícil. Então, pô, se 99% das opiniões do cara não são tão úteis ou são opiniões muito bizarras, é meio difícil levar a sério, né? E é basicamente isso, né? Essas fases são feitas para isso, para ter uma dificuldade opcional. E não precisam ser mexidas por causa disso, cara. É só você fazer suas outras fases, joga suas outras fases ali de boa. Dá para você jogar um pouquinho e você vê, pô, legal, é isso aqui, a fase. Não precisa chegar até o finalzão dela, né? Enfim, né? Doideira, doideira. Mas aí, o que vocês acham? Eu acho que o Astro Bot também tem que ter um modo easy. É um novo joguinho que entra na roda de discussão, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço mesmo, pô, até a próxima. Tchau, tchau.